Fala pessoal, tudo bem? Geldão aqui. Hoje a gente está vindo com Rogue Legacy 2. Rogue Legacy sensacional para multiplataformas. A gente vai jogar um pouquinho hoje. Vamos lá? O tempo passou e eles não voltaram. Os estuários entraram em declínio. O reino precisa de libertação. Assine o contrato. E seus descendentes serão seus sucessores. Depois de partir... Ué, não tem como voltar atrás. É o Caron te levando os personagens para um castelão. Muito bem, aí deu para se mover. Começamos aí com um personagem totalmente aleatório, E agora é certo a classe. Começamos com um cavaleiro, aí com um... O Rogue Legacy, ele é um roguelike, mas ele tem elementos de metroidvania. O que é muito legal. Eu vou me dedicar apenas a gameplay igual todos os nossos vídeos, né? Mas não tem uma história muito rica não, viu? Ainda bem. Vocês podem ver que a gente já tem uma certa prática na movimentação. No nosso jogo principal já estamos bastante avançados. A movimentação desse jogo é bem gostosinha. E ele engana bem. Parece facinho, mas não é nada fácil. É um pesadelo. É muito difícil mesmo. Eu vi algumas gameplays que as pessoas... Ele tem um nível, né? Ele tem um nível aqui conforme você vai... Vai ficando mais e mais... Ganhando mais experiência... Você aumenta o nível e melhora o personagem. Assim como no Dead Cells também você consegue habilidades... Conforme vai avançando aí nos biúmas... E aí essas habilidades elas não... Não se exaurem com a sua derrota. Pronto. Já passamos na parte do tutorial. Agora é para valer. A nossa ideia é fazer só a parte da primeira área do jogo, que é essa cidadela. Você pode ver que tem essa porta aqui. Nem no nosso save normal a gente abriu ela. A gente tem que derrotar aqueles inimigos que foram mencionados na história. E é um erro achar que é bobo, que é facinho, que é bobinho. É um baita erro. Os inimigos começam a se... Começa simples, né? Eles começam mais isoladinhos. Mas eles vão se multiplicando na tela. Aí que negócio complica. Não, frango. O personagem tem... Uma coisa que não foi mencionada aí no tutorial... Ele tem habilidades... Tem um escudinho... Nesse caso a gente tem um escudinho... Também tem um fireball... Isso aqui que a gente enfrentou era tipo um chefe, tá? A música é legal. Não emociona muito, mas é bem animada. É engraçado que esse jogo... Ele meio que te enche de recursos quando você não precisa deles. Vocês devem ter notado, mas a gente encontrou várias coxas de frango. E agora que estamos precisando de coxa de frango, adivinha? Não tem, né? Claro. Nossa mana tá cheia... E aí a gente encontra... Aí a gente encontra... Garrafas de mana. Olha, olhando no mapa... Tem algumas coisas, né? O mapa não é... No menu... Tem as nossas estatísticas... Apetrechos... Como estamos no level 1... Não tem nada... Nada, nada, nada... Olha que bom... O único lugar que eu não podia ficar... Encontramos aí uma armadura... Isso aí... Depois que a gente for derrotado... Vai ser usado... Assim como ouro... Assim como tudo coletado... Como o Carol antes disse... Uma vez... Que a gente entra nessas áreas... Não tem volta... Por favor... Um franguinho... Tá... Chegamos numa área... Especial... Não perca a saúde... Derrote todos os inimigos... Vamos tentar... Vamos tentar... Com calma... Pronto... Se você cumprir o desafio... Dá para abrir esse baú... Manifesto... Expectativa de vida... Ganhe mais Ether... Rubro... Muito bem... Nossa... Deixa para lá... Essa sala aqui... Vai para outra... Vai para outro lugar... Até então... Não encontramos nada de especial... Tem muita coisa... Diferente... Que pode ser encontrada... Além dos baús... A gente vai ver aqui para cima... A gente vai ver aqui para cima... Do frango? Não... Nada de franguinho... A carta é velha... Mas foi preservada com cuidado... Jota... Os boatos são verdadeiros... As portas douradas são reais... E sei onde ficam... As portas só abrem... Quando os estuários... Estão todos reunidos... Sei que parece loucura... Mas tenho um plano... Para salvar todo mundo... Só não vou conseguir sem ajuda... Preciso de você... E pessoas de confiança... Estuários... Esse é o nome dos bichos... Os chefes do jogo... Do jogo... Do jogo... Me dê um frango... Por favor... O que? Ainda bem que os inimigos... Não voltam... Aqui é uma mudança de bioma... Como eu já mencionei antes... Hum... Isso parece tão difícil... Que eu vou embora... Que é um desafio... Isso aqui... Olha só... Não é tão difícil... Quanto a gente imaginou... Que seria, né? Ah... Droga... Quebramos as caixas... Está vendo... Que tem uma parede secreta... Bem aqui... Que a gente não consegue alcançar... Não só os inimigos... Não retornam... Como também os elementos... Vamos... Que a gente não vai... Não quebra eles... Eternamente... Ai... Ai... Vamos acabar com esse olho... Vamos acabar com esse olho... Primeiro... Ah... Nossa... Olha o nosso HP... Que beleza... Ah... 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 Essas... Esferas... Oh... Você ouve uma mirilha de... Sussurros... Mas não consegue extinguir a voz... Sabe que bom? O nome do inimigo é... Plim... Plim Plim... Olha que bonitinho... Um frango... Até que enfim... Nossa... O frango não restaurou nada de vida... Trinta e oito... Olha que bom... Aqui parece ser fácil... Uh... 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 Recompensa foi farta... Vamos fazer o seguinte... Deu tudo mais ou menos certo... A covardia não é recompensada de jeito nenhum... É... Uh... Pronto... Encontramos algo... Muito interessante... Tem essas relíquias... Elas custam... Isso aqui... Isso aqui... Influencia... Isso aqui... Convicção... O que que tem mais cara de que vai dar HP... Isso aqui né... Vamos lá... Use magia três vezes... Para carregar o colar... E torne o próximo uso de magia sem custo... Olha que bom... Tá vendo? Aí cai esse número... Cai um pouquinho... Tudo... Isso não tá bom... Hum... Tomamos... Dano de... Dano de... Contato né... Aí ele mostra pra gente... Nosso avance pelo mapa... O mapa ele... Muda né... Cada... Cada vez que a gente joga... Tem mais ou menos as mesmas coisas... Mas muda... O design dele né... Soldado matou... Dama Bárbara... Ele tem os nossos herdeiros... Olha que legal... Cada um deles tem uma característica diferente... Tá vendo? Esse tem complexo de herói... Vou jogar com ele... Tá vendo? Bola de fogo e escudo igual a Bárbara... Esse aqui tem surto de teslas... Raios... E esse joga... Bola de bilhar por algum motivo... Vou pegar esse... Tá aqui ó... Plano de saúde desbloqueado... Com o dinheiro que a gente coletou... Nós vamos... Montando um castelo... Investindo nesse castelo... Esse castelo que vai melhorar a gente... Guerreiro... Desbloqueia a feiticeira... O castelinho é bem simples... No começo... Mas vai ficar... Sensacional... Tá? Melhorar a nossa vida... A gente ainda tem... Bastante ouro... Aqui desbloqueia outras classes... Que não guerreiro... A gente já desbloqueou a arquearia... Então... Talhador... Fossas de areia... Alquírias... Bárbaros e Magos... Vamos de bárbaro... Desbloqueamos o cofre... Vocês vão ver... Que tudo tem alguma razão... Ah... Como a gente desbloqueou o mago... Ele meio que substitui... O herói que a gente estava... Aqui tem esse menininho... O ferreiro... Conforme você vai avançando... Você... Tem acesso a diagramas... Tá vendo? A gente está sem dinheiro... Para comprar... E a gente equipa... Conforme a carga... Que o nosso personagem... Permite... Aqui... Mesmo tem... A Maga... Conforme você encontra... Runas... Vai aumentando aqui... E ela... Te permite carregar... Algumas... O caronte... O caronte... Pede todo o nosso dinheiro... Por isso que a gente tem que investir... Mas se você desbloqueia o cofre... E as habilidades do cofre... Ele meio que tem um... Uma poupança... Mas não é de... Um para um... Tá? Sempre você... Toma desvantagem... Olha... Encontramos um NPC novo... Então você está na fila... Para assinar o contrato? Tudo em nome do dever... Eu presumo... Nunca parou para pensar... No que... Você estaria jogando fora? Bem... Se estiver atrás do tesouro... Primeiro vai ter que achar... As crianças do rei... Senão não tem como passar pelas portas... Eu tentei... Tá... Tamo com o mago... Olha... Para variar... Aquela questão que eu falei... Sempre... Ele acaba trazendo aí... Coisas que você não precisa... E quando você precisa... Você está no olho... Não acha mesmo... Viu... Não acha... O mago tem um... Esse mago tem um range extraordinário... Ele congela... Congela e... Olha... Olha que beleza... Parece um monte de status aí... Acho que a gente encontrou... O primeiro elemento... É... Sim... Definitivamente... A gente encontrou... O primeiro elemento... São dois... Ora ora... O que temos aqui... Outra alma veio se abrigar... Está atrás do meu poder... Bem... Vou te contar uma coisa... Jovem... Eu tenho tudo... Vejo além das mentiras... Do ego do próprio tempo... Vejo o ápice das emoções... Onde a verdadeira... Verdade... Fica escancarada... E está ligado... Que no que eu vejo... Oita... Está ligado no que vejo... Quando olho para você... Vejo uma criaturinha... Assustada... Com catarro escorrendo no nariz... Se cavindo nas calças... Olha que pão... Chovem... Se está feio assim por fora... Imagina por dentro... Hum... Interessante... Quanta gente você tem aí dentro... Chovem... Bem... Não sei qual é o seu lance... Mas não vou impedir... Encarar meu desafio... Vai ser maneiro... Uma linguagem bem... Dos jovens... Ponderação descoberta... Demônios interiores... Tá... Aqui você faz tipo um desafio... Para encontrar... Uma habilidade... Encontrar não... Encontrar a gente já encontrou... Para concluir... Essa habilidade... Nossa... A gente encontrou... Tem esse desafio... Se você não passar... Tem que encontrar de novo... Tá... É uma tragédia... A música... Por algum motivo... Lembra... Celeste... Não lembra... Lembra... Um pouquinho... Aqui seria difícil... Se a gente não estivesse... Com essa... É... Habilidade... De pisar no chão... E abrir... Meio que golpear... Porque se a gente... Golpear dentro desse... Negócio... A gente é imediatamente... Atacado... É possível... Desligar isso aqui... É algo que vai aparecer... Durante o jogo... Mas não é tão frequente... Assim... Aqui a gente tem que... Obrigatoriamente... Desligar... Tá vendo... Tem um negócio ali... Então a gente tem que achar... Uma solução diferente... Para derrotar os inimigos... Olha que maravilha... Pronto... Pronto... A ideia dele... Realmente não seria... Fazer isso que a gente está fazendo... Mas... Desativou... Tomou... Desativou... Pronto... Ah... Ele vai ter uma fala... Interessante... Ponderação... Reperto... R... Paralela das recordações... Tá... Tá vendo... R... Aqui é um baú... Uma área... Secreta... Não quero não... Viu... Não quero não... Aquele negócio ali... A hora que pesa... Sai um espito... Pronto... Achamos o segundo... E mais importante... O Ananque do Chale... Ó... Quem adentrasse... Minha morada... Duas crianças... Perdessem o teu caminho... Sou Ananque de Chale... Sou uma herança... E o item... Que pode ser... Incomensurável... E posso conceder... Minha força... Aqueles que foram dignos... Tá... Tem um diálogozinho... Ponderação descoberta... O que que isso faz? Agora a gente pode dar... Dash aéreo... Avançar para os lados... E só nessa melhoria de movimentação... Tomei da lanceira... Fala... Oh, está man... Eeeh... Quase. Já acabou? Não. Poderia ter arriscado, hein? Pronto. Shale de Ananki. Por algum motivo ele não restaurou o HP. A ideia era restaurar. Uma vez obtido esses recursos aqui, a gente não perde depois de ser derrotado. Nossos herdeiros vão ter... Nossa! Vão ter essas vantagens. Agora só falta encontrar a sala do chefe. Eu fico impressionado mesmo. Aqui encontramos a sala do chefe. Mas com esse nível que a gente está, vai ser impossível... Derrotá-lo. Aí. Mas vamos lá. Vamos conhecer. Depois a gente vai voltar aqui e derrotar ele com... Um outro herdeiro. Histório de Lamanque. Meu Deus, que estupidez. Não deu nem pra ver. A gente mergulhou nele. Por que eu faço isso? Tamiliana. Tamiliana tem uma baita barba, hein? Tamiliana. Ser João. Olha aí que maravilha. Bomba de Veneno. Espectro Prismático. As habilidades vão todas... Elas são aleatórias. As vantagens também. Encontramos uma espada. E a gente está no chefe novamente. Agora é de cavaleiro. O dano que a gente está dando. Não é muito especial. O pior golpe dele é esse aí, ó. Pronto, acertamos uma habilidade. Pronto, acertamos uma habilidade. Pronto, segunda fase. Segunda fase agora ele tem um pouco mais... Um número de projéteis um pouco maior. Por exemplo, nessa espadada são... Três chamas ao invés de... De duas. três chamas ao invés de... Três chamas ao invés de... Por algum motivo ele só soltou três em vez de quatro Isso tem uma dificuldade tremenda Com projéteis Que vão por cima, sabe? Acho que vai dar, hein? Tranquilo, mostrando acho que todos os golpes que ele dá Uma coisa interessante é que esses chefes Eles não são obrigatórios de derrotar Num momento inicial Uma vez que você consegue a habilidade da área Você pode ir pra próxima E depois no final pode derrotar tudo de uma vez pra abrir aquela porta Vamos falar com esse menininho e a gente já vai encerrar nossa gameplay Agradeço por dar um descanso ao estuário de Lamec Independente do que ele fez, ele merecia uma morte do guerreiro Um baita guerreiro ele Multiclasse, vocês viram que nada mudou, né? A gente continua daqui Pronto, derrotados Ele vai mostrar tudo que a gente derrotou, inclusive o chefe aqui no meio Até os alvos que a gente bateu ele memoriza Bom, vamos terminar aqui a nossa gameplay na escolha do herdeiro Se vocês gostaram desse nosso vídeo, a gente fez algumas coisas um pouco diferentes do que o normal Só demorou mil vídeos pra gente fazer isso Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos Nós jogamos jogos indie como esse, Metroidvania, recomendações Esse é um bug-like Com elementos de Metroidvania, muito bom Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade